De momento na classificação, porque aqui vem o cruzamento do Marcinho, o toque de cabeça para o meio, para o Dinei! Paulo Vitor, o Dinei tentou, Paulo Vitor! E aí já não está valendo mais nada disso, levou com o braço. E aí já não está valendo mais nada disso, levou com o braço. No meio, no travessão! Para a marcação, Richardson bateu direto, Paulo Vitor soltou! Marcinho tenta o rebote para o meio, o Dinei foi para o chão, reclamou um pênalti o Dinei! Lançamento para a velocidade do Everton, Nixon fecha pelo meio, Everton bateu, bateu para fora! Lance para ele, domina, busca espaço, pode bater, colocado, Paulo Vitor! Mugni, pé esquerdo, fez o levantamento, olha o Elton! Gol do Flamengo! Elton! Antecipou-se a marcação no desvio de cabeça, o Flamengo amplia! Lucas Mugni levantou a cabeça, olhou a posição legal, Elton antecipou a marcação do Dinei de cabeça, no contrapé do Gatito Fernandes! Aquela casquinha, a bola foi no lado direito do goleiro, e o Flamengo faz 2 a 0 em Manaus! É interessante para o Wanderlei Luxemburgo que os jogadores... Está até para bater daí, ele pega bem, bateu, sobrou no Elton, tem espaço, não bate, rolou para o Anderson Pico, que bate de esquerda, a bola passa à direita! Nixon, canteiros, vai bater, arriscou, Catito no rebote! Quase deu para o Elton, e toma e bola para o Nixon! Está aberta a zaga da vitória, cruzamento para o Everton! Gol do Flamengo! Num contra-ataque mortal gigante do ataque do Flamengo! Até a bola cair no pé do Everton, lançamento para o Nixon, olha como estava aberta a zaga da vitória! E o Nixon observou bem, deu um tapinha na bola, rolou para o Everton! E aí cara a cara com o Gatito Fernandes, foi só tirado o olheiro do Vitória! Everton, um dos mais saudados, diga-se de passagem, pelo torcedor do Flamengo aqui em Manaus! Everton, 3 para o Flamengo, 0, saiu da marcação! Ameaçou bater, rolou no Nixon, puxou para o meio, achou espaço, o Nixon bateu! Gol do Flamengo! Nixon, camisa número 29! Com muita calma, ele domina, encara a marcação, puxa para o meio, bate no cantinho do Gatito Fernandes! Goleada do Flamengo, que situação do Vitória! 4 para o Flamengo, agora Nixon, 0 para o Vitória! Já já a gente completa o que vem com o Everton, no meio, com o Mugri, achou espaço, bateu para o gol! Gatito Fernandes! Gatito Fernandes!